Obrigada DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, POU! Olha! DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí! Passei de meia meia na quebrada, passei de robôzão ela nem viu, passei que nem foguete na favela, seguido firme o nosso time subiu, passei de meia meia na quebrada, passei de robôzão ela nem viu, passei que nem foguete na favela, passei que nem foguete na favela, seguido firme o nosso time subiu, passei de meia meia na quebrada, passei de robôzão ela nem viu, passei que nem foguete na favela, seguido firme o nosso time subiu, liguei pros irmão, partiu pro bailão, passeando de foguete dando grau com uma mão, bota um robô na foto porque hoje já cestou, liga pra mais bandida, nosso elenco chegou, recalcado, pula alto, as bebê tá oriçada, Jack e Honey tá na mente, ninguém quer saber de nada, enquanto o baile toca, eu toco meu foguete, nada muda como sempre, DDD é 013, DDD é 013, só o refrão, passei de meia meia na quebrada, passei de robôzão ela nem viu, passei que nem foguete na favela, seguido firme o nosso time subiu, passei de meia meia na quebrada, passei de robôzão ela nem viu, passei que nem foguete na favela, seguido firme o nosso time subiu, passei de meia meia na quebrada, passei de robôzão ela nem viu, passei que nem foguete na favela, seguido firme o nosso time subiu, passei de meia meia na quebrada, passei de robôzão ela nem viu, passei que nem foguete na favela, seguido firme o nosso time subiu, Liguei pros irmão, partiu pro bailão Passeando de foguete dando grau com uma mão Bota um robô na foto porque hoje já cestou Liga pra mais bandida, nosso elérico chegou Recalcado, pula alto, as bebê tá oriçada Jack e Honey tá na mente, ninguém quer saber de nada Enquanto o baile toca, eu toco meu foguete Nada muda como sempre, DDD é 013 Passei de meia meia na quebrada Passei de robozão, ela nem viu Passei que nem foguete na favela Seguindo firme, o nosso time subiu DJ Ruivo é um fenômeno No terror dos modinhas No terror dos modinhas E aí Se inscreva no canal